As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante. Por graça de Deus. Ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos. Nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho, nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. E ilumina nossa consciência vocacional, despertando em nós o zelo e o ardor missionários. Vivamos este momento recordando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa. Para escutando-a, dar a Deus a resposta que Ele nos pede. De modo muito especial, assim crescendo neste mês vocacional. Abra o seu coração e vamos juntos escutar com amor e sinceridade a palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos, Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu, Eu em verdade vos digo, Quando o mundo for renovado e o Filho do homem se sentar no trono de sua glória, Também vós, que me seguistes, Havereis de sentar-vos em doze tronos, Para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, Irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, Por causa do meu nome, Receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amado irmão, amada irmã, O Senhor põe a nós um enorme desafio, Como o fez para os seus discípulos, Por isso eles ficaram espantados. É muito difícil, disse o Senhor, Um rico entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus não tem preconceito absolutamente para com ninguém. A salvação é universal. Todos são chamados e são destinatários na sua participação. O Senhor nos adverte a respeito do que dirige o coração e a mente de cada um de nós. A riqueza, nós sabemos, transgride o coração humano E o faz seduzido em direções inadequadas, bem o sabemos. Basta pensar quando nós nos alarmamos no contexto da nossa sociedade A respeito dos fatos da corrupção. Mais alarmados ainda ficamos quando nós pensamos Que a corrupção não é um fato isolado aqui ou ali, Mas na verdade está entranhado no tecido da nossa cultura. Irmãos e irmãs, é fácil então compreender Por que o Senhor diz que é difícil um rico entrar no reino de Deus? É difícil exatamente porque o coração, Independentemente da quantidade, Aquilo a que se apega o coração humano, Se torna refém de bens, Fazendo nascer a mesquinhez, Incapacitando para a solidariedade, Gerando dentro do coração Um desejo incontrolado de possuir Que faz passar por cima de tudo e de todos. Por isso é preciso aprender, Como diz o Papa Francisco, Uma ecologia humana integral, Isto é aprender a usufruir dos bens da criação, Que Deus dá para todos nós, Mas sem nos deixar dominar e sem viver de apegos, Gerando a nossa incompetência para a solidariedade, Aumentando de modo lamentável as brechas entre ricos e pobres, Aumentando o número de miseráveis, Produzindo a violência, Amados e amadas de Deus, Por isso o remédio é um só, O seguimento de Cristo, Por colocar nele a nossa esperança, E por que seguindo-o, Dele aprender um jeito de ser, Em que a confiança é depositada incondicionalmente em Deus, Fazendo nascer esta sabedoria indispensável, Para usufruirmos dos bens da criação, De maneira responsável, Humana e equilibrada. Deus nos ajude a acolher esta advertência, Para que possamos viver com mais alegria, A liberdade de filhos e filhas de Deus. Amado e amada de Deus, Iluminados pela palavra de Deus, Que amorosamente nos conduz, Luz para nosso caminho, E lâmpada para nossos pés, Confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, Renovemos nossas preces e súplicas, Recordando-nos dos pobres e dos enfermos, Dos sofredores, De nossos familiares, E de todos, No exercício de suas responsabilidades, Nesta importante tarefa nossa, De construirmos uma sociedade mais justa, Fraterna e solidária. Oremos por aqueles que nos pedem orações, Por aqueles que precisam das nossas orações, E por aqueles pelos quais temos obrigação de orar também. Lembrai-vos, Ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer, Que alguém daqueles que, Tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência, E reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado, Animado, Com igual confiança, Vós recorro, Ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia, E de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, De um povo a lutar, A gente mineira, Te quer exaltar, Não só lá na serra, Tu és esplendor, De toda esta terra, Também és fulgor. Com alegria da Irmida, Da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade, Nos acompanhe e nos abençoa, Do alto da serra, Magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, Amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, Sustente sua vida, Zele por sua casa, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos encha de sabedoria, E permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto